Fala aí meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E guys, a Frum Software aí revelou uma lista com alguns dados de chefes e outras estatísticas de pessoas ali que mais faleceram para aquele chefe específico. Ou seja, qual o chefe foi o mais difícil para a garotada? E eu achei isso muito bacana porque é uma estatística oficial e é da hora demais. A gente consegue ver muito e ler e entender muito sobre isso. É muito bacana. Vamos falar aqui então disso e de algumas outras estatísticas também que foi revelada de forma oficial aí relacionado a Elden Ring. Então antes da gente começar o vídeo, não se esqueça, deixa aquele seu like. Lembrando que a nossa caixinha Souls com coisas de Dark Souls e Elden Ring já está disponível para você garantir a sua. É o primeiro link que está aí na descrição para você e vem comigo para este vídeo. Além das estatísticas dos chefes, eles revelaram também estatísticas de como as pessoas mais faleceram. Por exemplo, as causas de muerte dentro do jogo. Tá? É bem bacana. Mas vamos lá, né? Eu acho que todos esperam já o primeiro lugar de quem vai ser. Mas calma, vamos lá. Em quinto lugar, o chefe que mais ali deu a pavoro para os jogadores foi o general Radam. Com contabilizado ali, 79 milhões de falecimentos para a conta. Um número bem alto de pessoas faleceram aí por Radam, tá? E faz sentido a um chefe que tem uma dificuldade um tanto elevada, né? Um dos chefes ali que dá para a gente colocar entre os chefes mais difíceis do jogo. E é interessante ele estar aqui na quinta posição. Em quarto lugar, o chefe que mais deu trabalho para os jogadores foi o Radagon. Com 148 milhões de falecimentos. Não sei se eles juntaram isso aqui com a Elden Beast, tá? Mas, né? Eu acho que não porque o Radagon... Para você chegar na Elden Beast você falha várias vezes no Radagon. Então, para mais sentido, ele está na frente, né? E sim, é um chefe um pouco difícil. Mas o que é mais difícil é justamente por ser dois chefes e um ali, né? Ele contra a Elden Beast. Mas eu, assim... Achava que ele não estaria aqui na quarta posição, não. Talvez poderia ter algum outro chefe ali e tal. Mas não. Ele está aqui. Interessante. Curioso de se ver. E ele tem um saldo ali de 148 milhões de pessoas falecidas. 10 milhões a mais que o General Radagon. Em terceiro lugar nós temos, sim, a Sentinela da Árvore. Em terceiríssimo lugar. Com mais de 100 milhões de diferenças. Pois é. Ele tem ali 287 milhões de pessoas que faleceram para este boss. E é, obviamente, entendível, né? Ele é aquele boss que dá um oi para o jogador ali. É um boss que você não precisa enfrentar. Mas, claramente, todo mundo que começou o The Ring tentou peitar este boss. Pode ter até desistido depois. Mas tentou peitar o boss, não tentou? Eu sei que você tentou. Você tentou mais de cinco vezes. Até que você falou, volto depois. E isso aconteceu demais da conta. E, com certeza, esse boss aí faz total sentido. Ele está aqui na lista. É o primeiro chefão mesmo que você encontra ali no jogo. Que fica zanzando pelo mundo aberto. E fez incontáveis vítimas ao longo da jornada ali de sua presença por The Ring. Em segundo lugar. Bem curioso, mas entendível. Está o Margit com 281 milhões de pessoas que foram de arrasta para cima da conta dele. O Margit é, basicamente, o primeiro boss obrigatório do game. Claro que você pode meio que pular ele. Mas, enfim. Se você fizer a rota normal, ele é o primeiro boss. E a gente tem diversos jogadores iniciantes. Diversos jogadores que estão aprendendo a mecânica do jogo. Ou jogadores que nunca jogaram outro game. E eles acabam, sim, perdendo bastante por Margit. Não é um chefe muito difícil. Mas, é o primeiro contato ali com a primeira dificuldade meio que obrigatória do jogo, né? Então, a gente entende o porquê que ele está aqui em segundo lugar, tá? Com 281 milhões de pessoas aí que foram de base por causa dele. Pouca diferença em relação ao sentinela da árvore. Em primeiro lugar, nós temos o chefe do tutorial, o soldado de Godric. Eu estou brincando. Alguém já faleceu com esse boss? Eu acho que é impossível. Não sei, não sei. Mas, enfim. Temos, claro, 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 né? Malenia. Isso aqui, eu acho que... 2 mais 2 são 4. Malenia é o chefe que mais colocou pessoas a óbito aí. Não tem como, né? Com 329 milhões de pessoas falecidas pra Malenia, hein? Estou feliz por ser aqui, sei lá, 10% dessa estatística aqui. Tá bom, mas já gerei. Mas, enfim. Ela está em primeiro lugar aí. Tá com bastante diferença até do segundo lugar. E é bem entendível, tá? Isso aqui. Porque, pô, é um chefe mais difícil do jogo. Não tem como, né? Se cura, segunda face, cheio de poderes ali que dão hit kill no jogador. É um chefe que deu muito trabalho pra muitos e, com certeza, foram contabilizados aí. E o interessante é que, além disso, né? Houve 5.9 bilhões de tentativas de lutas contra chefes, cara. Isso é um número muito absurdo. 6 bilhões, é quase a população da Terra, de pessoas que tentaram e faleceram pro boss, ou lutaram contra esses bosses, tá? Então, tiveram cerca de 6 bilhões de batalhas de chefes desde o lançamento de Elden Ring. Um número incrível, cara. É incrível demais. Olha quantas pessoas o titio Miyazaki fez sofrer nesta vida, né? Que maravilha. Outra estatística que legal é a causa da porcentagem de pessoas, como elas faleceram dentro do jogo, de diversas formas. A gente tem a maioria, né? 69% morreu de forma ali pros inimigos ou NPCs, né? Isso aqui eu acho que deve contabilizar chefes também. 15% morreram de efeitos de status, como, por exemplo, venenamento, sangramento, poderão escarlate, congelamento. Eu acho que a poderão escarlate aqui deve ter sido o maior contador, inclusive, tá? 14% de pessoas caíram e faleceram. Isso revela muito sobre Dark Souls e Elden Ring no geral. É um número bem alto, tá? Pra pessoas que acabam morrendo dentro do jogo caindo. Então, é bem normal. E apenas 2% foi ali por invasões ou jogando contra outros jogadores. Outra coisa são as magias mais utilizadas. E eu fiquei bem impressionado com as magias, gente. Assim, eu não sei como é que tá o meta agora de PVP e tal, porque eu não tô jogando PVP de Elden Ring. Mas, eu confesso que eu fiquei bem impressionado. Porque, ó, a primeira magia que tá sendo usada é a Rocksling. Tipo, não acho, não é uma magia tão popular assim pra mim. Mas não se engane, é uma boa magia, tá? Principalmente que ela causa dano físico. Então, ela é forte, por exemplo, contra inimigos que tem alta proteção de magia. É uma magia interessante, mas eu não imaginava. Se fosse, sei lá, pra chutar a mais popular, eu não imaginaria que fosse essa. Tá? E em segundo lugar, está a Torrente de Cristal ali, né? Que é aqueles vários Peebles que vai saindo. Também achei interessante. Em terceiro lugar, está o Glitch Story Peeble. Que, pra mim, essa aqui seria em primeiro lugar. Porque é a magia mais básica de mago. Que a maioria dos magos usam a maior parte do tempo. E não tá aqui. Engraçado, né? Great Blade Phalanx também é uma magiazinha interessante. Tá? E, por último, nós temos a Rotten Breath. Que é o sopro de podridão aí do dragão. Que também tá. E não é uma magia muito boa no PvE. Então, eu acredito que ela esteja sendo usada mais no PvP. A galera mais viciada no PvP aí, por favor, comentem aí. Tá? E, por último, nós temos os encantamentos mais usados. O primeiro é a Benção da Edge Tree. Segundo, vem ali aquele golpe da fera, né? Que tipo aquelas pedrinhas que vai saindo. Becheu o Sling. Voto Dourado. Essa aqui é uma magia que eu uso bastante, tá? Ela é muito boa no geral. O Fogo do Frenzy Flame. Aí, eu acho que ela é boa no PvP. Tá? E Vitalidade Bestial. Tá em quinto lugar. Então, essas daí são as magias e encantamentos mais utilizados. Achei bem interessantes essas estatísticas. Confesso que eu não imaginaria que são esses aí que estão no top. Mas, isso aí são as estatísticas de Other Ring. Muito bacana. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma pena que eu acho que isso não tem pros outros jogos, né? Se tiver, inclusive, me marquem aí. Mas, eu acho que não existe isso de forma oficial. Seria muito bom se tivesse. Mas, eu não sei se eles adicionaram algum tipo de contador nos outros jogos. Enfim, né? Mas, no Other Ring, eles fizeram isso. E foi bem bacana. Achei muito legal essa iniciativa aí. E é isso. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau.